E aí galera, vai começar o próximo jogo aí, Salomão e Odaira, dá um like aí, compartilha, dá um comentário, Odaira e Salomão, Fortaleza, Salomão, duas Portaleza, duas Portaleza, Odaira e Salomão, agora o bicho vai pegar, vamos compartilhar, deixar seu like aí, comentário, ajuda o canal aí galera, Salomão, uma Portaleza, Odaira, duas Portaleza, bola 8, Odaira pegou as bolas maiores, e dando as bolas maiores para fazer isso, acho que vai jogar na 14, 4 pontos hoje, e aí, 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 tá me devendo, e aí, e aí, e aí, e aí, daqui a pouco tem o jogo do Leozinho aí, Fortaleza da Fazenda, e aí, e aí, e aí, o Leozinho tem que pagar, e aí, e aí, eu vou arrumar uma crieirinha para você, meu Leozinho, porque o meu está bom então, e aí, 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 vai suave, Léo, as bolas vai suave nessa mesa, é, você viu, ele bateu, foi, a bola foi, é galinha mesmo, e aí, e aí, e aí, o Salomão está bem de boa, bem sossegado, e Salomão só analisando a partida, e aí, 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 o Salomão é a preferida, o Salomão é a preferida, e aí, 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 O que é isso? A mulher só falou assim, você pode sair, mas deixa todo o dinheiro em casa. E daqui a pouco o jogo do Léo... Eu achei que se ela jogasse com o Ricardinho, ele apareceu aqui, sabe o que é o Ricardinho né? O Léozinho vai te estourar, agora não é eu não, é outra. Toma um gosto de pouquinho aqui ó, café com leite. O Salomão com todas aquelas bolas, ainda chegou na 8 ainda, Salomão é Fortaleza. O Salomão com o Dair, que também é um jogador. Ele vai fazer ali com a minha bola, quase que não tem branco. O Salomão tentou buscar, brigou. O Salomão tentou buscar, brigou. Eu quero o Léozinho na D20, docinho pra ganhar um pintão. O Salomão tem que fazer a ceia pra mim ó, você me dá uma bola pra matar qualquer coisa, cara. Não, qualquer uma, não, qualquer uma que caiu eu ganho. Aí você sabe que você não tem. Duas caçapinhas? Duas caçapinhas? Não. Você escolhe, só pra nós, não, só pra nós ver o que que dá. Mas o Salomão tentou buscar, preencher a ceia pra lá. Você escolhe, não, só pra nós ver o que dá pra nós ver, mas o que dá pra nós ver? Não, só pra nós ver o que dá pra nós ver. Aqui ó, não, só pra nós ver o que dá pra nós ver. Olha lá, ó. Essa segunda rodada. Rodaio e Salão. Garginha preferida. Valendo R$20,00. Quem faz R$10,00? No Bola 8. Olha a limpeza de pé aqui. Da onde? Aí você não tem tanta força. Não pega nada. Você já era bom. Agora está perdendo para as galinhas. Você ganha de quem? Pulo. É aqui, velho. Dar benção. Falando para a calma. E daqui a pouco o Leozinho e o Ricardo. Campeonato. É aqui. Que pedra de pé. Branca aqui e bola lá. Que de pé no depende. Que pedra de pé. Vamos. Com calma, só administrando a partida.